Tire o olho gordo meu pai Esse olho gordo meu pai, vamos despachar A rua da equiné e meu patoar Esse olho gordo meu pai, vamos despachar Tire o olho gordo meu pai, manda o mal pra lá Vou firmar meu ponto meu pai, em meu orixá Tire o olho gordo meu pai, manda o mal pra lá Vou firmar meu ponto meu pai, em meu orixá Com a rua da equiné e meu patoar Esse olho gordo meu pai, vamos despachar Com a rua da equiné e meu patoar Esse olho gordo meu pai, vamos despachar Tire o olho gordo meu pai, manda o mal pra lá Vou firmar meu ponto meu pai, em meu orixá Tire o olho gordo meu pai, manda o mal pra lá Vou firmar meu ponto meu pai, em meu orixá Tire o olho gordo meu pai, manda o mal pra lá Vou firmar meu ponto meu pai, em meu orixá Tire o olho gordo meu pai, manda o mal pra lá Tire o olho gordo meu pai, manda o mal pra lá